O que foi que aconteceu, crianças? O senhor, por acaso, não sabe que o senhor Barriga vai vender a vila? Sim, Chiquinha. Mas é que o pobre infeliz do senhor Barriga vai ter que viver em Acapulco. Ai, como assim? Pobre? E desde quando o pobre pode morar em Acapulco? Não, não, não. É que ele tem que ir por prescrição médica. Por onde? Por pres... Por ordem do doutor Chapatim. Ai, o doutor Chapatim, por que se mete onde não interessa? Não, não. Olha, Chaves, é que o senhor Barriga está doente do coração. Não. E o doutor Chapatim recomendou que fosse viver ao nível do mar. E o que tem a ver o coração com o mar? Ora, o que tem a ver é que a altura faz muito mal. Isso se nota. É? Bom, bom, o seu Barriga não tem tanta altura quanto o senhor. Me refiro à altura do lugar onde mora. Eu moro numa casa bem pequena. Não, não, olha. Eu vou explicar. É que, a propósito, você não mora nesse barril. É, claro que não. E onde mora? Eu moro num oito. Ah, refere-se à casa de número oito? Sim. Por isso todos me chamam de Chaves do Oito. Óbvio. Não, oito. Permita-me explicar. Veja bem. É, por exemplo, a Cidade do México está situada a mais de dois mil metros acima do nível do mar. Ou seja, não aguentaram alguém tão pesado. É, vejam bem. Onde mais há oxigênio? Nos hospitais. É, nas clínicas. É, nos sanatórios. É, nas maternidades. Eu acho que maternidade também não. Nos asilos para os bem velhinhos. Então não deu. Eu me refiro à quantidade de oxigênio contida no ar. E a resposta correta é que quanto maior é a altura, menor é o oxigênio. É por isso que em grandes alturas, por exemplo, nas montanhas, há casos em que a falta de oxigênio faz com que as pessoas emburreçam. E quanto mais alto, mais se fica burro. Então era melhor o senhor começar a andar agachadinho. De joelhos. Como um calzinho, isso sim. Engatinhando. Rastejando feito cobra. Pois não deu. Vocês querem informações ou causas, motivos, razões e circunstâncias para zombarem de mim? Tá bom, mas não se irrite. Sim, me irritam. Kiko! O quê? Sua mãe está aí. A parte de quem? A minha parte. Ela está. Obrigado. De nada. Temos que pensar em algo. Eu também. Não, Kiko. Nunca se deve pedir o impossível. Oh, bom. Menos mal. Bem, mas em que temos que pensar? Pois numa forma de evitar que o seu barriga venha da nossa vila. Isso, 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 pois pense já. Ah, isso, isso. Não, isso não. Ah, então se... Também não. Isso. Menos, ó. Ah, isso. Isso, sim. O quê? O quê? Eu me esqueci. Já sei. O professor Girapares disse que algumas pessoas passam mal nas alturas, né? É por isso que você já está curada. É. Ah! O quê que você vai fazer? É, sim. Pois me alegro muito. Pois você vai pensar... Ah, ai! Ah! 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 Você vai ver. Vou contar tudo pro meu papai que você puxou meu cabelinho. Ah! 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 Você me acerta a nossa soa maior do mundo, o grande Kiko. Vai, Chavinho, vai, 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 vai. Oi, pode vir, pode vir, pode vir. Vem, você me... Você me... Vai, 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 vai aqui. Oi, sim, vai de novo, tenta outra vez. Vai mais uma vez, vamos ver. Pega de novo. Aí, olê. Você, você não vai me acertar nunca, Chavinho. Chavinho, o que é isso? Não, 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 Chavinho, não. Entre, pode ver, seu calvilho, pode entrar. O que houve? Nada, somente queria me certificar de que não havia nenhum perigo. Perigo? Sim, é que nesta vila vive um certo moleque que sempre me recebe com o golpe. Mas como? Bem, eu creio que ele não faça com má intenção. O que acontece é que eu tenho falta de sorte. Se o senhor diz... De qualquer modo, o senhor já chegou à vila e até o momento não recebeu nenhum golpe. É que o Kiko se abaixou. Sai daqui. Tem que ser o Chaves. Foi sem querer querer. O senhor se dá conta, senhor Calvilho? É, me dou conta do risco que corro comprando esta vila. Não, 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 não. O que é isso? Essas coisas só acontecem comigo, não é, Chavis? Isso, 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 isso. Como vai, senhor Carequinha? Não sou Carequinha. Eu a relia? Cuca lisa? Queda coco, isso, senhor. Tem a cabeça peladinha? Bom, depois dessa não deu. Me chamo Calvilho. O que? Senhor Calvilho, gostaria de ver o contrato? Mas é claro. Peraí. Não tem ninguém. Então não tem ninguém? Ah, é o senhor, né? Não sente vergonha? Vergonha de quê? Não disfarça. Todos nós já sabemos que quer vender a vila. E é um careca de cabeça pelada. Cala a boca, Chiquinha. Ah, sim, claro, porque lhe convém. Já, já, basta. Seu pai está? Não. E se veio cobrar o aluguel do meu papai... Olha, 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 eu não vim cobrar o aluguel. Eu só quero que me empreste a sua mesa para que eu possa assinar os papéis com o senhor Calvilho. O cabeça pelada? Sim, cabeça pelada. Cuca lisinha. Ou carequinha. É que eu estava... Esqueça. Podemos ver os papéis aqui? Eu não sei. Imagino que sim. Podemos? Pois sim. Bom, sente-se, senhor Calvilho. Permita-me. O que foi? Que coisa, não? Com sua licença. Com licencinha. Estão em sua casa. Para o meu, Madruguinha. Tem churrasco e panquequinha. Olá, boneco. Oh, meu Deus. Perdão. Eu vim ver... Eu vim ver o seu Madruga. Lamento, mas ele não está. Quer deixar algum recado? Sabe, é o que o senhor sabe. E você não é o careca que quer comprar essa vila? Isso, mas eu não sou nem...